Este é o vídeo mostrando skill de invocação e combates contra grandes monstros com a classe Gunner do MMORPG Tera. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play, agora trazendo para vocês mais um vídeo de Tera com a nova classe, a Gunner. Veja só, minha personagem está com nova roupa, nova arma e eu vou mostrar tudo isso para vocês já já, certo? Vamos voltar com a minha interface aqui, beleza, eu tenho que pegar o Pegasus para uma nova área, eu estive jogando muito, tá? Assim, muito entre aspas, muito para mim que vive falando aí que não tem tempo, algumas pessoas falam Caramba, Lucan, você nunca tem tempo para nada? Realmente, galera, não tem tempo para nada, é difícil. Difícil manter o canal e fazer um monte de coisa tudo junto misturado, velho, é complicado, é complicado, mas a gente vai tentando. Mas voltando ao assunto principal, eu tenho que pegar aqui um voo para onde mesmo? Eu não lembro agora, eu acho que é para Arcádia, não, não é para Arcádia, acabei de fazer Arcádia, tá galera? Como você estava falando, eu joguei muito, é para cá, achei bica, eu joguei muito Tera, tá? Joguei, acho que umas 4 ou 5 horas seguidas aí, peguei no final de semana, taquei ele, bônus de 100% de experiência e fui brincando aí com a senhorita Cassandra Arcanos e subi ela de nível para caramba, né? Cheguei no nível 28, né? Comecei, estava no 20, fui para o 28, foi muito mais difícil chegar no 28 do que no 20, mas isso é normal de RPG, né? Conforme a gente vai aumentando os níveis, mais complicado fica para ir upando, mas a grande questão que não quer se calar é a seguinte, eu não consegui trazer muitas skills novas, né? Infelizmente eu não pude trazer, só tem uma skill nova que eu ainda não habilitei, taque no K, mas parece uma skill muito, 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 muito interessante, tá? O resto é só upgrade nas skills que nós já temos, mas eu vou aproveitar também para mostrar outras coisas relacionadas às skills que nós já temos, que eu não expliquei muito bem, né? Assim como dar uma pinceladinha, né? Falar um pouquinho de uma coisa que eu venho ignorando há muito tempo já nas séries de terra, que são os glyphs, né? São, sei lá, os sinais, as runas, são coisas que adicionamos aí nas skills para que elas fiquem mais únicas, né? A gente meio que monta uma build de adições especiais às skills, e com isso a gente tem o personagem único, né? Mais característico, mais o nosso estilão. Estamos vindo para uma área que eu nunca mostrei para vocês, né? Não em vídeo. E é uma área bem legal, é uma área meio desértica, é uma área onde a gente vai enfrentar uns monstinhos interessantes, tem uns bens dificinhos aqui também, e vamos tentar se aventurar um pouquinho aqui durante esse vídeo, né? Não posso prolongar muito. O foco mesmo é a senhorita Gunner, né? Enquanto o Pegasus vai batendo asas, né? Esse cavalinho alado vai andando por aí, eu já quero agradecer aí a dica de um inscrito, tá? Uma dica dada pelo senhor Arnaldo Lee. Ele me informou o seguinte, que no Terra nós podemos configurar os botões. Isso, né? Todo mundo já sabe, coisa tranquila, beleza. Uma coisa que eu não sabia relacionada ao Terra é que a gente pode adicionar skills ao shift, botão direito do mouse, e shift no botão esquerdo. Isso me ajudou demais, né? Porque como eu falei, estavam faltando botões, né? Para adicionar skills rápidas. E com isso, com essa informação, agora a gente tem botões de sobra, né? Está tudo bem encaixadinho. Então tem skill no shift, botão direito, skill no shift, botão esquerdo, tem skill também no Q, no E. Então está tudo mais tranquilinho, está tudo mais mastigadinho para a gente jogar de uma forma mais prática. Antes de continuar, também vale a pena a gente trocar de canal, porque eu não gosto de canais cheios, né? Eu gosto de coisa mais calma. Vamos para o canal 2, então. No canal 2 nós estamos agora, está vendo? Mais tranquilo, ninguém correndo de lado para o outro, não vai forçar muito a minha máquina, porque cada personagem que aparece aqui no Terra é uma dor de cabeça a mais para o processador, para a memória, para toda a galera de componentes aí do PC. E agora tem que conversar com o malandro aqui dentro. Então eu vou conversar com todo o povo bonito que tem nessa cidade exótica aqui, né? Que temos aqui um ambiente meio árabe, né? Uma coisa meio egípcia, uma coisa no deserto, árida. E também temos aqui, olha só, um laquinho bonito. Olha que lago bonito que temos aqui. Esse jogo é muito bonito, né, velho? Olha isso. Então aqui é meio que um oásis, né? A parte rica do deserto. Tá, vou pegar todas as quests que interessam daqui, e aí a gente foca nas skills. Já, já. Vamos lá. Beleza, eu peguei duas missões aqui, tá? Uma bomba e uma principal. A bomba eu só peguei porque é só de conversar, não vou ter que matar nenhum monstro, não vou ter nenhuma dor de cabeça. E eu acho que vai ter mais lenga-lenga para mim estar resolvendo aqui ainda, né? Então eu vou conversar mais com algumas galeras. Eu acho que agora, na verdade, a gente vai para uma estância, cara. Pois é, a gente vai para uma estância. Não é bem uma estância, né? É uma área fechada, mas é aberta para tudo que é player. Entrar sem nenhum limite, sem nada, né? É uma área bem diferente até. É bem interessante para vocês verem também. Ok, cheguei em uma área aqui próxima das áreas de combate. Vamos habilitar minha nova skill, né? Vamos sair do cavalinho baroto, que está muito mais fácil de acessar agora, né? Coloquei ele no E, que fica mais interessante, mais pertinho ali do direcional. Tirei do F12, tinha que me esforçar bastante para buscar o cavalo. Agora está bem mais tranquilo. Vamos abrir aqui a guia de skills. Vamos fortalecer aquelas que já conhecemos. E vamos adicionar uma nova skill que, cara, quando eu descobri que existia uma skill dessas, né? Descobri através de um comentário, que eu ainda não respondi. Não respondi nem o comentário, tá, galera? Eu estou com problemas para responder comentários. Eu vou explicar isso melhor num vídeo de Minecraft que vai vir aí amanhã. Mas, voltando ao foco, então, quando eu descobri, velho, o que essa nova skill faz, eu simplesmente me recusei a acreditar, né? Pois é, é incrível como essa classe é poderosa. Essa classe é muito poderosa. Por quê? Porque essa skill aqui é de invocação. A gente vai invocar um robôzinho maroto e esse robôzinho maroto ele vai curar a nossa personagem, né? Eu acredito que não seja uma cura, assim, extrema, mas caramba, velho! Putz, a classe é DPS, é tanker, né? Ela é DPS, ela tira bastante HP, ela é tanker, ela tem boa defesa, ela ataca a distância, né? Então, tem que ter proteção. Ela é rápida e ela tem cura. O que que faltou? Tá faltando os buffs só. Faltou só da buff. Pelo amor de Deus. Essa classe ficou muito poderosa, velho. Isso assim, é muito divertido jogar com ela, mas eu acho que desequilibra o jogo, né? Pois é, a experiência do jogo foi um pouquinho desequilibrada, mas é muito legal jogar com ela, tá? Vale a pena. Vale a pena, porque é bem divertido jogar com ela. Agora podemos invocar um lindo robôzinho. Vocês podem ver melhor, né? A armadura nova que a personagem está portando e vocês podem reparar que essa arma aqui, ela tá brilhando, né? Sai no choque dela. E isso representa o quê, né? Pra quem não sabe, né? É bom explicar. Isso daqui é o encantamento, tá? Eu encantei essa arma. Foi até o mais nove. Que é uma quantidade boa. Na verdade, eu acho que é quantidade limite. Eu não conheço muito o encantamento desse jogo, tá? E como que a gente encanta, né? A arma. Essa daqui, como é uma arma de relíquia, a segunda arma de relíquia que eu peguei, primeira eu mostrei pra vocês, essa é a segunda, a gente tem a opção aqui, Shant. Aí a gente clica no Shant, aí ela vai cobrar de você Alka Rest do Tier 3, eu acho, de um Tier específico, de um nível específico, que é um pozinho branco, e também vai estar pedindo pra vocês itens quebrados. Tem o nome certo, essa paradinha, que é isso daqui, o Feedstock. Feedstock, né? Então a gente vai quebrando equipamentos, daí vai pegando Feedstock, tem os tiers também, os níveis, o nível de qualidade, e aí ela vai consumindo, então Alka Rest, Feedstock, e a gente vai encantando a arma, né? Tá bem tranquilo, tá? Agora eu não consigo mostrar pra vocês, porque tá fechado, e eu não consigo mais encantar, tô no limite, na verdade. Mas se tiver oportunidade, numa próxima, eu mostro pra vocês. vamos seguindo agora por esse caminho, deixa eu já invocar meu bichinho novo, vamos invocar esse jovem novo, apertei F3, e tá aqui, né? Esse é o robozinho. Tudo bem, HB01? Vamos olhar de perto aqui, ó. Ai, que bichinho bonitinho. Pior que é bem bonitinho mesmo, né? Bem caprichado, velho. Poxa, jogo. Poxa. Caramba, que coisa legal. Beleza. Agora vamos sair por aí, né? Eu quero matar monstros, quero ver vísceras voando pela tela. Chega, chega de conversa, Luca. Vamos matar criaturas. Olha só, ali já tem uma galera que eu tenho que matar, tem um gigante meio grande, um bicho grande porque é gigante. É bom matar ele, né? Porque eu vou ganhar alguns pontos com isso. Eu já estou meio enferrujado nas minhas técnicas aqui, mas eu vou pegando o jeito, repegando o jeito. E tem uma skill, galera, que eu não mostrei pra vocês, que ela tem um funcionamento diferenciado. Eu não mostrei pra vocês e agora eu posso mostrar de uma forma mais clara e mais bonita. Tá? Aquela skill de nome Out, vamos ver aqui. O nome dela é Arcanibar Rage, né? Eu sempre esqueço o nome dela. Que solta aquela bolha que vai acertando todos os inimigos. Ela tem um segundo tempo. A gente pode fazer um outro efeito nela que é o efeito de explosão. Então eu vou soltar aqui, apertar um 4 e quando eu apertar 4 de novo com a botão da skill, ela explode. Derrubou até o grandão. Deu até dó. Deu até dó nessa parada agora. Então assim, é uma skill muito interessante. Ela tem a capacidade de derrubar alguns inimigos, tá? E ela também é forte, né? Tira uma quantidade considerável de HP. E essa skill, ela tem chance de resetar conforme a gente recarrega a nossa arma dessa forma aqui. Agora a gente tem que entrar nessa mina sombria. Até agora eu não perdi a HP. A gente não testou o robô ainda, mas a gente vai ter oportunidade pra isso. Eu espero, né? Eu espero que tenha alguma dificuldade pra esse ponto ainda. Olha o gigante! Olha o gigante! Oh, meu Deus! Você sai de perto desse malandro. Vamos soltar um tirão carregado. Sai de perto, rapaz! Deixa eu deixar ele tonto aqui. Beleza? Ficou tonto? Ficou tonto? Não, ficou tonto. Ele morreu, na verdade. É que pra morrer ele demora um pouquinho, né? Faz o draminha e tal. É um cara dramático. Eu sei que nessa área um pouquinho mais profundo vai ter um ban, né? Que é um big-ass monster, né? Um monstro grandão. E esse monstro me causou um pouco de dificuldade há um tempo atrás quando eu estava jogando com a minha lancer, né? E diga-se de passagem que lancer não tem pouca defesa. Se bem que quando eu passei com a minha lancer aqui eu acho que eu estava no nível 25, 26. Não estava tão elevado que nem está agora porque com ela eu estou fazendo todas, todas, todas as quests assim como eu estava fazendo antes com o Arcandry Stoner, né? Na verdade é Stoner Arcanus. Então assim como eu estava fazendo com ele estou fazendo com a minha lancer que é a personagem que eu não mostrei pra vocês que é a personagem que eu jogo assim quando me sobra tempo e por isso que ela não chegou no nível máximo e nem está perto porque não me sobra tempo, né? Mas já passei por aqui com ela e eu morri muito por um bicho que tem aqui. Na verdade foram duas vezes mas pra mim é muito porque eu quase não morro com a minha lancer. Eu quase não morro. Dificilmente eu morro e quando eu morro é assim, pra ficar assustado. Então aqui teve uma criatura que foi capaz de me matar. Eu quero ver se eu vou morrer pra ela com essa classe aqui. Vamos ver se essa classe consegue mostrar ainda mais discrepância de poder. E o que eu falei agora não fez sentido nenhum, né? Porque eu falei que minha personagem estava no nível menor e eu falei que ela estava no nível menor porque eu fiz mais missões, né? Se eu tivesse feito tantas missões assim ela na verdade estaria com mais níveis, né? E não com menos. Então eu estou falando besteira. Desculpa. Desculpa. Falei besteira. Na verdade essa personagem aqui pegou um bônus de 100% de experiência, tá? Que o jogo está oferecendo aí algumas regalias. É um evento especial de level up e aí eu peguei lá o bônus de 100% e por isso que talvez ela esteja em um nível maior. Agora eu preciso brigar, tá? Vamos embora sem chamar a atenção da galera porque eu já fiz minhas quests. eu tenho que falar com esse menino aqui. Eu estou correndo aqui pela mina, né? A parte de inimigo um monte de gente boa aí está passando direto. E uma situação interessante é que a gente está passando por uma mina e aqui não tem oar para a gente minerar, né? Engraçado. A gente passa às vezes no meio de um, sei lá de um pântano tem oar lá para a gente minerar. A gente passa no meio de um bosque tem oar lá para minerar. Aí aqui não tem na mina não tem. Eu acho que em algum ponto deve ter, não é possível. Bom, vamos pegar aqui mais uma sessão de quests. Eu estou à procura do bicho maligno, né? Eu não encontro o maldito bicho maligno que eu disse que é difícil talvez seja a hora de encontrá-lo aqui agora. E cheguei na área, né? Um pouquinho ali do acampamento e já cheguei. Esses eram os bolsos que me traziam um pouco de problema. É um tipo de aranha aranha ariquética aritonóvisca. O que eu falei agora? Boa pergunta. Bom, vamos lá enfrentar, né? Eu espero que não seja difícil mas eu acho que aqui a gente vai ter pelo menos a oportunidade de ver a personagem perdendo o HP e recuperando com esse robozinho o HB1. Então vamos começar a brincadeira? Vamos começar segurando essa ocilga aqui. A gente vai lá e tenta explodir o jovem depois a gente chega um pouquinho perto e ataca assim, ó a gente sai de perto que ele já quer me atacar boa, tá vendo? O Lucan tá aprendendo a jogar com essa classe né? Diferença da outra vez, né? O moleque tá aprendendo a jogar o negócio né, Lucan? Vai aprender a jogar o joguinho. Vamos agora deixar o bicho tonto e ativar a minha skill do F1 eu estou pós, ó pode ver que o negócio tá meio maluco, né? O robô tá tentando encher meu HP o pós está atirando o HP e tá essa situação maravilhosa bonita de se ver. Vamos gastar todos os meus hipóteses, o bicho tá muito perto do vaza Ah, meu Deus batei, velho foi muito fácil, velho que ridículo uau, que ridículo como um dos comentários que eu vi que fazia justamente essa comparação de Lancer com a Gunner, né? É realmente isso é o que nós temos, velho a Gunner é muito forte, velho é muito forte vamos enfrentar mais um bem aqui mais um bicho bonitão ó, tá uma explosão pra você depois eu faço isso recarrega a minha arma e te deixo tonto a partir daqui eu seguro o ataque te ataco de uma vez joga essa bombinha que deixa lento agora dá uma esquiva aqui pra não levar dano no jovem já posso carregar a bomba de novo vamos soltar isso daqui outra vez recarrega a arma outra vez não recarregou não resetou nada vamos soltar aqui agora meio louco tenho usado isso aqui agora ai, tava sem esquiva apertei o Q mas não era a hora ainda ou porcaria o que é que eu digo é a esquiva, né? aquela explosão que ela dá no chão e sai vazada pelo menos apanhou um pouco de você, né jovem? agora vamos acabar com a sua existência que eu já cansei de sua pessoa vou te matar no soco vou te matar no soco porque eu sou folgado tá vendo? matei o boss grandão lá com o soco o ataque próximo beleza e agora vamos aproveitar pra ver aquele esqueminha de glyphs que eu falei no começo do vídeo dá uma olhadinha rápida nele pra mostrar como que funciona esse negócio bom deixa eu primeiro ir pra uma área mais segura aqui o meio onde tem esse trilho aqui é mais tranquilo abri aqui a janelinha de skills maravilhosa janelinha de skills e vou dar um reset de glyphs pra vocês verem como que funciona a parada então a gente tem uma quantidade de pontos aqui na janela tá? são 19 glyph points conforme a gente passa de nível a gente vai liberando tanto novos glyphs quanto pontos de glyphs o legal é que vocês viram que eu pude resetar a minha build tá? a gente não tá preso numa build única a gente pode me modificando conforme o nosso interesse então cada uma das skills aqui tem um conjunto tá? que vai de uma a quatro glyphs pelo menos é o que eu posso ver por enquanto aqui então a gente tem adições né? para as skills e cada adição consome a quantidade de pontos por exemplo blast é meu ataque mais básico tá bom? é meu ataque básico que é esse tirinho aqui que ela dá bom esse é o blast e aqui a gente tem três glyphs para o blast a gente tem primeiramente aqui o Empowered Blast que aumenta o dano do blast em 20% e consome três pontos de glyph nós temos aqui o Affirmative Blast que faz com que a gente ganhe cinco mil pontos toda vez que a gente acerta o tiro do inimigo o que é legal também né? consome aí dois pontos de glyph e a gente tem por último o Sweet Blast que adiciona 15% tá? a gente ganha 15% de velocidade no ataque por 10 segundos né? então se você usar bastante esse tipo de golpe é legal porque de repente você vai lá e pega o bônus de ataque e aí você emenda as skills então vocês estão vendo mais ou menos como funciona a estratégia do negócio e todas as skills né? ou pelo menos a maioria das skills elas tem aí espaço para glyphs e aí a gente vai ativando por exemplo eu gostei dessa daqui de aumentar a velocidade da minha personagem né? tem uma chance pequena mas é uma chance então eu ativei consome quatro pontos lá embaixo ele me puxa quatro pontos e aí a gente vai voltando a nossa build o Burst Fire que é aquela metralhadora muito da hora né? tem um efeito muito legal aqui nos glyphs que é o que? recuperação de vida então quando a gente usa aquela metralhadora que consome will points né? a cada hit eu recupero 1% de HP e como é metralhadora né? são vários hits e tal até que vale a pena então que nem esse daqui era um glyph que estava ativo vamos ver os glyphs então do robozinho né? que funcionou muito bem né? recuperou nossa vida de forma bem tranquila vamos ver no que que a gente pode mudar nele no robô a gente pode adicionar um Impored Companion que aumenta a damage da skill dele ele ataca também né? aparentemente ele ataca e cura só que o ataque dele é bem né? mecatrath com isso daqui a gente consegue dobrar o ataque do jovem né? que é algo muito bonito mas eu não posso ainda ativar isso daqui porque eu não estou no nível correto pra isso né? eu tenho que chegar no nível aonde eu possa ter essa área aqui liberada e com isso eu consigo adicionar esse glyph então basicamente tá? de uma visão assim bem geral resumida prática e completa ao mesmo tempo né? porque não vai muito além disso que eu estou mostrando né? só vai assim as estratégias e os efeitos vão alterando mas o basicão mesmo é este para os glyphs certo galera? e com isso eu vou encerrando este vídeo né? não sei qual o tamanho que ficou desse vídeo eu espero que tenha ficado no tamanho adequado né? ali nos 15 minutos que é o que eu gosto de fazer e também espero que vocês tenham curtido este vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento se vocês não puderem ajudar não tem problema é importante que vocês continuem acompanhando meu trabalho e essa série hein galera? essa mini série de terra para por aqui ou continua? eu não sei sinceramente eu não sei tá dando muito trabalho pra upar a personagem tá consumindo muito do meu tempo seria muito legal a gente ver mais skills mas a gente tem sei lá a próxima skill que eu vou liberar vai ser só no nível 150 tá? eu li errado muito errado só no nível 34 depois no nível 40 depois no nível 46 se eu chegasse no nível 46 eu já ia ultrapassar minha personagem com o nível mais alto do jogo né? que consumiu muito tempo então assim eu não sei se eu vou ter tempo pra continuar com essa empreitada quem sabe se a galera vai pedir muito e tal ela não traga mais um pouco ou pode ser que eu traga mais um vídeo dela mas daqui umas 3 4 semanas isso vai depender de uma quantidade de variáveis mas por enquanto essa empreitada fica por aqui então espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham aí tido uma noção legal do que essa classe é capaz muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui um forte abraço e fui galera valeu tchau 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 tchau